Também chamada de extração por solvente, a extração líquido-líquido, assim como a absorção ou esgotamento ou a própria operação de destilação, é um processo de separação por contato entre diferentes fases baseado na condição de equilíbrio. Num extrator, uma alimentação F, que contém um soluto A, distribuído em um diluente D, entra em contato com uma corrente S, que representa o solvente. Esse solvente necessariamente deve ter afinidade com o soluto. Após alcançar a condição de equilíbrio, são formadas duas novas correntes, uma corrente de extrato e uma corrente de refinado, ambas em equilíbrio. O extrato é um produto da corrente de solvente, enquanto que o refinado é um produto da corrente de alimentação. Em razão da afinidade do solvente com o soluto presente na alimentação, a corrente de extrato será rica no soluto e no solvente, enquanto que a corrente de refinado será rica no diluente. Algumas observações importantes podem ser destacadas aqui. Além da necessidade de haver afinidade entre o solvente escolhido e o soluto presente na alimentação, é desejável que solvente e diluente sejam tanto quanto imissíveis possível. Isso quer dizer que quanto menor for a imissibilidade desses dois componentes, a separação por extração líquido-líquido tende a ser mais fácil. A análise que farei nessa série de vídeos sobre extração líquido-líquido é para a condição de sistemas parcialmente imissíveis, que é o caso mais complexo de extração líquido-líquido. Quando tivermos sistemas considerados completamente imissíveis, a análise da separação fica facilitada porque não teremos misturas ternárias, já que diluente e solvente não se distribuirão entre si. Em casos como esses, a análise é muito semelhante ao que ocorre na operação de esgotamento. Teremos uma linha de equilíbrio e uma linha de operação abaixo da linha de equilíbrio. Já em sistemas parcialmente imissíveis, veremos que a análise não é tão simplificada quanto casos de sistemas considerados imissíveis. Em razão das características da extração líquido-líquido, podemos fazer uma comparação com a operação de destilação. Enquanto na extração a separação ocorre pelo contato com um solvente líquido insolúvel na mistura, na destilação a separação se dá pela adição de calor ao sistema. Na extração, a distribuição de soluto nas fases ocorre pela diferença de solubilidade. Enquanto que na destilação, a separação é possível devido à diferença de pressão de vapor dos componentes. Enquanto na extração a seletividade é uma medida de facilidade de separação, na extração essa medida é feita pela volatilidade entre os componentes. Componentes com volatilidades relativas próximas de 1 não podem ser separados por destilação. Porém, dependendo da afinidade com o solvente, o soluto líquido presente nessa mesma mistura pode ser separado por extração. Na extração, os produtos obtidos após o equilíbrio são de baixa pureza. Na destilação, observamos produtos mais concentrados. Portanto, dependendo do grau de pureza que se deseja, o produto da extração deve passar por uma ou mais etapas de tratamento adicional. Essa é a única forma de aumentar a pureza do produto. E finalizando, na extração, a separação pode ocorrer em baixas temperaturas sem a necessidade de aquecimento ou resfriamento, diferente do que ocorre na destilação. Então, a extração pode ser feita inclusive em temperatura ambiente, justamente devido à não necessidade de aquecimento ou resfriamento do sistema. Então, essas são algumas das diferenças que possibilitam definir a operação mais adequada para separar um determinado componente presente numa mistura líquida. Em termos práticos, a escolha pela extração líquido-líquido muitas vezes está associada a uma inviabilidade de aplicação da destilação. Por exemplo, se o componente de interesse apresentar baixa volatilidade, o gasto com energia será muito elevado para vaporizar o componente numa coluna de destilação. Da mesma forma que, se um componente é sensível a elevadas temperaturas, como alguns componentes de origem alimentícia ou farmacêutica, por exemplo, optar pela destilação como operação de separação pode não ser interessante, uma vez que o processo pode inviabilizar a qualidade do componente termossensível. Uma variável que pode ser um limitante para o uso da destilação é quando o componente de interesse forma um aziótropo. Isso torna a destilação mais difícil, e usar a extração, nesse caso, acaba sendo uma alternativa viável. E, por fim, também deve ser feita uma análise do custo energético. Muitas vezes, para que a destilação seja possível, há necessidade do uso de vapor de alta pressão no refervedor. Já no processo de extração, como ela pode ser feita à temperatura ambiente, o custo com energia acaba sendo muito menor. Por outro lado, muitas vezes o produto de uma extração líquido-líquido requer operações unitárias adicionais para obter um material dentro de especificações desejadas de pureza. Então, a escolha pela destilação ou pela extração líquido-líquido vai depender de uma análise econômica global que leve em conta as características das duas operações, inclusive os custos com possíveis operações adicionais necessárias para recuperar o solvente usado no processo de extração. Aprenda-líquido 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 Obrigado.